Olá! Bem-vindo a mais um vlog da Se Vê Por Aí. Hoje a gente vai fazer compras bem rapidinho e uma comidinha bem gostosa. Então já sabe, né? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu like e, claro, compartilha ele com todos os seus amigos que a gente se vê por aí. E aí, gente? Mais um dia de vlog onde vocês vão fazer algumas coisinhas junto comigo. Hoje eu acordei com vontade de comer sardinha na brasa. Então eu já tenho sardinha na geladeira, só que eu preciso comprar alguns ingredientes que eu não tenho. Então eu tô indo no mercadinho, que é aqui no bairro mesmo. Eu vou de bicicleta, vocês vão comigo. Ao longo do dia eu vou fazer mais coisas e esse vlog vai ser cheio hoje. Então vem comigo. E hoje eu vou sair de vestidinho porque o clima já mudou. No vlog onde eu fiz as compras, né, onde eu fui no mercado e mostrei pra vocês, tinha começado a fazer frio, tava fazendo acho que 10 graus, né. Agora a temperatura já mudou. Hoje a máxima vai ser de 23 graus, então tá perfeito. Eu vou sair sem casaco nenhum e curtir o dia maravilhoso de hoje. No último vlog vocês observaram a sapatilha que eu tava, né, e comentaram, ah, é da Minnie, é bonitinha. Sim, gente, olha isso. É linda, né. Ela tem um Mickey e uma Minnie. Eu comprei na Primark, acho que foi 5 pounds. E eu amo sair com ela. Perfeita. E aqui na cestinha da bicicleta tem meu óculos escuro, meu celular e o tripé pra DJI que tá aqui na bicicleta, que vai ser ela que eu vou levar hoje. E aí vocês vão agora na bicicleta comigo. Eu não vou mais com a minha câmera normal, vou com a DJI. Pra vocês acompanharem esse trajeto tudo comigo. E aí vocês vão agora. Bom, gente, acabei de chegar aqui no mercado. Vou deixar uma bicicleta aqui do lado de fora. Tá vazio, não tem fila pra entrar, então vou deixar aqui mesmo, não vou nem prender. E eu só vou comprar limão, então vai ser bem rapidinho. E aí 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 Viu, gente? Foi bem rapidinho mesmo. Eu só queria comprar limão. Eu acabei comprando uma scissor salad que eu gosto bastante daqui desse mercado. Porque o molho deles é muito gostoso. Aproveitei pra comprar também. Agora eu tô indo pra casa e o mais legal de tudo é que como hoje tá muito, muito, muito calor, você vê as crianças saindo do mercado já tomando picolé, sabe? Hoje tá 22 graus e pra eles é como se tivesse 40 graus. Você percebe o quanto que eles já sofrem quando fazem essa temperatura. Eu adoro. Vão ter duas opções no menu do almoço de hoje, porque o Claudio não come peixe. Eu vou comer sardinha, ó. Eu comprei essas sardinhas aqui, filhazinho de sardinha. Eu nunca fiz sardinha, então vai ser a primeira vez e vocês vão fazer comigo. Pro Claudio eu vou fazer uns espetinhos de frango que eu já deixei marinando na geladeira. Vou só montar ele. Pra fazer isso eu preciso cortar algumas cebolas em quadradinhos, né? Pra botar junto no espetinho. Eu tenho esses aqui, ó, que eu comprei no texto, que é de metal. Então toda vez que eu faço espetinho, é nele que eu uso. Esse frango fica muito bom. Geralmente eu tempero ele com azeite, alho, sal, pimenta calabresa e shoyu. Geralmente eu coloco pimentão também, entre um frango e outro, né? E linguiça calabresa. Mas hoje vai ser só frango, porque como é só pro Claudio comer, eu não vou abrir uma linguiça calabresa e eu não tenho pimentão em casa. E eu esqueci de comprar agora, quando eu fui no mercado. Então vai ser só cebola e frango. E assim ficou pronto. Gente, não tem jeito, né? Mexer com cebola é chorar. Meu nariz já tá escorrendo. Mas agora eu vou temperar a sardinha. Na verdade, vai ser um experimento. Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz sardinha. Eu vou colocar ela só com sal grosso. Vou limpar agora e botar um limãozinho na sardinha. E colocar lá na chapa. A gente vai colocar de duas formas diferentes. Como a gente tá com medo dela se despedaçar toda na grelha, eu vou botar numa frigideira e na grelha também. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Uma coisa que eu descobri é que não dá certo colocar a sardinha direto na brasa, né? Direto na grelha. Porque ela se despedaça toda. Mas colocar ela na frigideira deu super certo. Por que eu fiz lá fora na brasa? Pra não sujar a cozinha e não ficar com aquele cheiro de peixe, sabe? Que é muito forte dentro da cozinha. Eu não gosto. Então eu fiz lá fora e ficou perfeito. Pra acompanhar aquela saladinha que eu comprei, ó. Vem o alface, vem a folha, né? E aí dentro do saquinho vem a misturinha, tá vendo? Da Sisa Salad. Vem o queijo, o molho e os croutons. Eu adoro. Olha como ficaram lindas e tá deliciosa. Porque eu já provei, gente. Vou acompanhar com uma saladinha de legumes e a Sisa Salad. Gente, hoje o dia pra mim foi perfeito. Com esse céu azul, um calorzinho gostoso de 22 graus. Nada melhor do que andar de bicicleta. Então eu já aproveitei pra fazer a minha atividade física, né? Tudo bem que foi uma desculpa pra ir no mercado. Mas ir no mercado de bicicleta é a melhor coisa que tem. E ele tava bem vazio, vocês viram? Então eu entrei lá, só peguei mesmo a saladinha, o limão. Que eu tava querendo. Inclusive, ó, fica a dica dessa Sisa Salad do Sandsbury. Porque é muito gostosa mesmo, o molhinho deles é bem, bem diferente. Eu gosto bastante. E aí eu tentei mostrar pra vocês como é que ia pagar aqui. Mas se você tem dúvidas sobre o mercado, eu vou deixar uma playlist aqui. Onde mostra bastante coisas, né? De compras aqui, como funciona o mercado na Inglaterra. E claro, finalizei com aquela sardinha. Gente, vou falar pra vocês. Não foi porque eu fiz, não. Mas ficou muito gostosa mesmo. Mas agora eu quero mais receita de sardinha. Se você sabe fazer uma sardinha diferente, já escreve aqui nos comentários. Porque aí eu vou fazer. E claro, se eu gostar, mostrarei aqui pra vocês no próximo vlog. Porque sardinha é tudo de bom, né? Quem aí gosta de sardinha também? Eu gosto, mas eu confesso que eu não gosto muito de fazer peixe dentro de casa. Prefiro fazer lá na churrasqueira. Pra não ficar com muito cheiro dentro de casa, né? Então, hum, ficou muito bom, muito boa mesmo. Fica a dica pra não fazer na grelha que nem eu fiz, né? Porque despedaça tudo. Inclusive, eu quero saber do que você tá achando desses vlogs diários. Já deixa aqui nos comentários uma sugestão de vídeo pra eu fazer pra vocês aqui dentro de casa. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas não esquece de se inscrever. Ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu lançar por aqui. Lembrando que tem vídeo no canal toda quinta e domingo. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E compartilha ele com todos os seus amigos. Que a gente se vê por aí. Tchau! Fala! Bem-vindo a mais um vlog do Se Vê Por Aí. Hoje a gente vai fazer compras e praticar uma... E praticar uma... E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.